O Campori continua aqui em Barretos, são aproximadamente 50 mil desbravadores, realmente está sendo uma grande benção. Esta sessão de Levítico 6, 8 a 7, 38, apresenta a lei dos sacrifícios. De muitas maneiras, é muito semelhante ao que já vimos, mas o capítulo é dirigido aos sacerdotes, enquanto as outras instruções eram para os filhos de Israel. Os versículos 8 a 13 nos falam sobre a lei do holocausto. Aqui são adicionados detalhes sobre a vestimenta usada pelo sacerdote, a maneira pela qual são removidas as cinzas do holocausto e o cuidado que ele precisava ter para que o fogo que se acendesse no altar nunca se apagasse. Os versos 14 a 17 nos falam sobre a lei da oferta de alimentos. Aprendemos aqui que os sacerdotes deveriam comer a sua porção da oferta no pátio da tenda da reunião e que não podiam ter fermento porque era algo santíssimo para o Senhor. Qualquer homem dos filhos de Arão poderia comer da oferta de cereais, mas ele precisava ser santificado, isto é, cerimonialmente limpo. Os versos 19 a 23 descrevem uma oferta especial de farinha que o sumo sacerdote tinha que oferecer continuamente pela manhã e à noitinha. Os versos 24 a 30 nos falam sobre a lei do sacrifício expiatório. Como explicado acima, o sacerdote poderia comer porções de certos sacrifícios sacrificiais, aqueles descritos em Levítico 4, 22 a 5, 13. As oferendas tinham que ser comidas no átrio do tabernáculo da reunião. Note que a oferta era sagrada. Se uma das pessoas tocasse a carne da oferenda, ela teria que ser santificada ou consagrada e teria que se purificar da impureza cerimonial, assim como os sacerdotes, embora ele não pudesse exercer funções sacerdotais. Se ele derramasse seu sangue em uma roupa, a roupa deveria ser lavada. Não porque era impura, mas para que o sangue santíssimo não fosse levado do santuário para a vida comum e assim fosse profanado. A panela de barro usada para cozinhar a carne da oferenda tinha que ser quebrada, porque o barro, sendo poroso, absorvia sangue e a panela podia ser mais tarde usada para propósitos profanos. O vaso de bronze tinha que ser esfregado e lavado com água para evitar que qualquer resíduo da oferta mais sagrada do pecado entrasse em contato com algo comum ou impuro. Amigos, existem muitos detalhes impressionantes. Entre outras coisas, aprendemos aqui que não devemos tratar como comuns as coisas que são sagradas. Também aprendemos que devemos respeitar tudo o que é sagrado. Pela graça de Deus, desenvolvamos reverência com aquilo que pertence ao Senhor. Tenha um ótimo dia!